Aquela lona ali é provisória. Bom, galera, depois de três meses, esta aula parada aí, nós estamos retornando novamente para finalizar esta obra. Vai olhando. Vai olhando. Vai olhando. Acho que vai ser feita a escada ainda. A escada vai entrar aqui. Está aqui. Escada. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu já coloco a torneira. Vou cober já. O baço sanitário instalado. Listo. Aqui é a suíte principal. Aqui é a suíte principal. Aqui está meu banheirinho. Aqui só o lugar do banho. Vai colocar o chuveiro ainda. Aqui está pintado já. Só que aqui foi pintado. É no piso aqui. Esse aqui foi pintado. Piso queimado porém. Olha aí. Já ali é o cimento queimado. Aí a primeira demão. Que é aquele técnico cimento que está sendo aplicado aqui. É isso. Tem outra parte aqui. O sérgio só olha aqui. É só que a escada está lá. Não vou mexer. É só que a escada está lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti